Esse é o meu canal, Matemática Top 10, Professor Alessandro. Siga-me nas redes sociais. Instagram, Professor Alessandro Pedroso. Fez, Alessandro Pedroso de Feito. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E aí, galera, vamos para a nossa questão do dia, tá? Divisão de números decimais, tá bom? Resumindo a expressão. Então, 0,36, 0,36, pontinho, 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 dividido por 0,12, 12, mais 0,25, dividido por 0,5, menos 1,5, mais 6. Assinado a opção correta. O resultado é o número negativo? O resultado é o número maior, menor que 9? O resultado é o número maior que 12? O resultado é igual a 8? O resultado é o número maior que 8 e menor que 10? Vamos resolver aqui, tá? Essa questãozinha aqui, ó. Aqui, ó, vamos entender o seguinte aqui, ó. Divisão de números decimais, tá? Vou fazer primeiro esses dois aqui, tá bom? Depois a gente faz essa sominhazinha aqui. Aqui, ó, 0,36. Eu vou esquecer os pontinhos, tá? Dividido por 0,12, 12, né? Para eu dividir números decimais, é só eu tirar a vírgula, tá? Então, aqui eu vou tirar a vírgula, vou multiplicar aqui por 10.000, né? Então, vai ficar 36, 36, dividido por 12, 12, né? Que é, ó, perceba aqui, ó, que isso aqui dá 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, né? 2, 0, 0. Então, a gente sabe que daqui, ó, próximo de 3, tá bom? Então, esse, essa divisão aqui, ó, dá 3, ok? Vou colocar aqui embaixo, 3, mais 0,25 dividido por 5, né? Ó, então vamos, como é que a gente divide, ó? O 5, eu tenho que eliminar a vírgula, né? Para eliminar a vírgula aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 100, né? Multiplicar isso aqui por 100, ó, aí a casa pula duas vírgulas, né? Fica 25, dividido por... Aqui também eu tenho que multiplicar por 100, obrigatoriamente, tá? Então, fica aqui, ó, por 100, 5, né? Aí dá o zero, então fica 50, ok? Então, aqui, ó, eu sei que eu não posso dividir, eu vou pôr o zero aqui, o zero vírgula aqui, é, é, 250 por 5, eu sei que dá 5, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, né? Também deu exato. Então, fica 0,3 mais 0,5 menos 1,5 mais 6, ok? Olha que interessante aqui, gente, o que que é 1,5, né? 1,5 aqui, ó, 1,5 é 1,2, né? 0,5 é igual a 1,5, ok? Se eu pegar 1 aqui, ó, dividir por 2, ó, não posso, né? Vou pôr o zero aqui, zero aqui, põe a vírgula, 10 por 2, 5, tá bom? 5 vezes 2 dá 10. Então, isso aqui, ó, é igual a 1,5. Então, aqui, ó, 3 mais 1,5 menos 1,5 mais 6, tá bom? Aqui, ó, 1,5 mais menos 1,5, né? Posso cortar os dois aqui, tá? Vou ficar com o quê aqui, ó? 3 mais 6, que é igual a 9, ok? Vamos ver se tem alguma coisa nesse sentido aqui, ó. O resultado, né, é um número maior que 8 e menor que 10, né? Que o resultado é 9. Então, aqui a nossa resposta é a resposta aí. Tá vendo o jeito que é facinho pra fazer? Tchau, tchau, tchau.